João Batista da Silva Junior, Rui Frade João Batista João Batista João Batista João Batista Obrigado. 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 Márcia, Mél Prat, Míriam Henrique, Walter Hollens, Tim Rollins, Walter Hollens, presidente número 3, vamos ao set. Claudio Arte, Andrade, Dustin Dennis, Team, please report to the podium. Não, 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 não. A programação de Pagnes Explorando. Para de 10 minutos. Abraço de Champ обычas Melhor Tenho estão a 30 minutos. Seguraura, abraço de Pagnes ắpandoinnernça Melhor Tenho EJ Abraço de Pagnes Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.